Olá a todos, para quem não me conhece, eu me chamo Evandro Barbosa de Souza, atualmente eu sou acadêmico do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amapal, IFAP. Eu estou nessa instituição fazendo especialização em ensino de química, pós-graduação em ensino de química. Eu vim aqui nessa semana virtual de química da UFMT, apresentar para vocês um trabalho que a gente desenvolveu no final da graduação, dentro do programa chamado PIBID, que é o Programa Institucional de Boa Cienização à Docência, para os alunos do primeiro ano. Então, o nosso tema tem o ensino de modelos atômicos, o meio de aula teatral e de jogo de idade para as turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, esse trabalho foi desenvolvido desde o programa PIBID, a gente acabou não publicando o trabalho, a gente apenas mandou para a CAPES, como é de costume, mandar todos os trabalhos, projetos desenvolvidos. E eu pedi a autorização dos coordenadores e dos acadêmicos da época para publicar um pouco aqui desse trabalho nessa semana de química aqui da instituição de vocês. Então, tem como autor aqui e apresentador vai ser o Evandro, e tem os acadêmicos da época, que é o Diego, o André dos Santos, o Isael Maciel, o Jaqueline Schermont, o Paulo Vito, a nossa professora da escola INA, e os coordenadores da época do projeto, o professor Ramon, que é mestre, e o Tiago Marcolino, que é pós-doutor. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouco aqui do resumo, peguei só um pouco, tá, do nosso resumo que eu mandei aí para a instituição. Peguei só uma parte mais principal para a gente pincelar aqui, tá? Então, essa pesquisa resolveu isso por meio da encenação teatral e criação de um jogo sobre a evolução e surgimento das teorias dos modelos atomos para alunos de primeiro ano do Colégio Amapaense, tá? Que é um dos colégios mais conhecidos aí do estado do Amapai. Então, a gente vai trabalhar dentro da nossa proposta aqui, uma pequena peça teatral e a criação de um jogo para trabalhar os modelos atomos, que é um dos assuntos aí bem comuns que os alunos conhecem, né, e que alguns têm dificuldade, que é trabalhar no primeiro ano do ensino médio atualmente, né? Pegando aqui um pouco da nossa introdução ao trabalho, né, os modelos atomos, que eles são matemática complicada de se trabalhar, pois devolve a concepção muito abstrata da química, ou seja, o mundo subatômico, exigindo dos alunos uma imaginação apurada. Após uma inflexão sobre como trabalhar essa temática, chegou-se a decisão de abordar o conteúdo através de uma peça teatral e um jogo de trilha, tá, sobre os modelos atomos mais conhecidos, né, que trabalharam no ensino médio, o modelo atomico aí do Dalton, Tonso, Rutefó e Bohm, tá bom? Então, a problemática surgiu exatamente nisso. Como o conteúdo de modelos atomos, que é um conteúdo extremamente subatômico, extremamente abstrato, que trabalha, né, com modelos, que são representações de realidade que a gente não consegue ver, então surgiu, assim, essa problemática de trabalhar de uma forma diferenciada esses conteúdos, né? Então a gente pensou em usar isso através da peça teatral, né, uma pequena peça teatral e um jogo de trilha, tá, que vai trabalhar os modelos atomos principais, que é o de Tonso, o de Tonso, Rutefó, Bohm e Dudalto. Tranquilo, é, o presidente de trabalho, né, como já foi falado lá no resumo, ele foi resolvido uma escola estadual da cidade de Macapá, né, um colégio amapaense, que é um dos colégios mais conhecidos do estado, ele envolveu duas turmas do primeiro ano do ensino médio, tá? A execução das etapas do trabalho foi elaborada por bolsista do Programa Nacional de Bolsa de Ação à Docência, o PIBID, no curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual do Amapá. Então a gente vai trabalhar essa temática para os alunos do primeiro ano do colégio amapaense, e ela foi executada por acadêmicos da época do programa PIBID, tá, que estava no último ano da graduação. O trabalho foi desenvolvido em três etapas, tá, a primeira etapa ocorreu a aplicação de um questionário aberto de como seria a estrutura do átomo e da matéria para os alunos, então, nessa etapa a gente visou pegar o pré-conhecimento, né, dos alunos sobre essa temática, né, o que que eles sabem, como é a estrutura do átomo, como é a estrutura da matéria, né, de forma geral, para eles tentarem explicar para a gente, foi feito um questionário aberto sobre isso. A segunda etapa foi a apresentação do conteúdo da evolução dos modelos atômicos, através de uma dramatização teatral desenvolvida pelos bolsistas, a ser os principais teóricos do modelo atômico clássico, Dalton, Tonson, Rutherford e Botta. Então, a segunda etapa justamente vai fazer a dramatização teatral para os alunos sobre a evolução dos modelos atômicos principais aí. E a terceira etapa, ela consistiu na aplicação do jogo chamado Trilha Atômica, né, que a gente falou que a gente ia fazer uma peça teatral e um jogo, que consistia, né, em um caminho de cores azul e amarelo, numerários de 1 a 50, usando cartas com perguntas e um dado para sortear a quantidade de passos que a pessoa percorria caso acertasse. Então, a gente já criou uma trilha mesmo aí de perguntas e respostas, usando perguntas acerca dos modelos atômicos, né, que foi que os alunos já tinham estudado e que também foi reforçado na peça teatral. E a gente ia perguntando, a gente dividiu as equipes em quatro grupos, o jogo é iniciado com o cara representante das equipes, ela pegava o dado, sorteava, apareceu o número lá, e a gente pegava uma das perguntas que nós criamos e perguntava a ela, caso ela acertasse, ela ia progredindo na trilha atômica, tá? Então, as perguntas foram baseadas no livro do Ensino Médio de Fonseca, 2013, no livro de Química de 2013, que era material utilizado na época pela professora lá. Então, a gente usou o próprio material didático, o livro que o professor já ensinava, justamente, ver se os alunos têm um entendimento melhor ou pior acerca dessa temática, de vista que o livro é o tema que é o recurso mais utilizado nas escolas hoje. Então, os alunos já tinham, vamos dizer, um pré-conhecimento acerca do assunto. Seguindo aqui em relação aos resultados da discussão, na primeira etapa lá, que foi a respeito do questionário as iniciais da composição da matéria, os alunos, de modo geral, responderam que os átomos são compostos por partículas subatômicas lá, que seriam os prótons, os neutros e os elétrons. Mas, apenas uma pequena parcela conseguiu responder do que os materiais do dia a dia são feitos. Então, olha só, apesar de nos dizerem que realmente os átomos são feitos de partículas subatômicas, quando a gente começou a dar exemplos do que era feito, os materiais, vamos dizer, uma cadeira, alguma coisa do tipo, os alunos simplesmente não conseguiram correlacionar a resposta anterior com essa. Então, é como se o átomo fosse um assunto isolado da química, totalmente diferenciado dos materiais. É como se os materiais não fossem feitos dos átomos, das partículas subatômicas, que eles mesmos responderam. Então, a gente vê que os alunos têm uma grande dificuldade em correlacionar a teoria com a prática do dia a dia. Outros não conseguiram explicar qual a diferença de um material para outro. Como eles não conseguiram relacionar que uma mesa, uma cadeira é feita daquelas matérias, daqueles materiais, daquelas partículas subatômicas que eles falaram, Então, eles não conseguiram diferenciar qual a diferença que a gente tem de um material para outro. Não conseguiram correlacionar isso. Isso mostra como os educando ainda possuem dificuldade em relacionar os conceitos empíricos com os conceitos científicos, adquiridos anteriormente no ensino fundamental, e por vezes somente na leitura do livro de idade. Então, é como se o assunto teórico da química não se correlacionasse com absolutamente nada do dia a dia dos alunos. Eles não conseguem ver, enxergar, imaginar essa situação. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande de pegar o conhecimento empírico e mostrar que isso faz parte do dia a dia do aluno. Então, na segunda etapa da peça teatral, durante cada cena, os alunos apresentaram comportamento participativo, promocionaram o maior envolvimento dos mesmos durante cada teoria apresentar, em cooperação com a primeira etapa. Então, na peça teatral, a gente espalhou os acadêmicos lá da Ueap pela sala, a gente começou a fazer uma brincadeira, a gente tinha tipo um mega professor, a gente começou a chamar os alunos, falar da teoria, brincar, os alunos se divertiram. Então, foi uma peça bem descontraída, que infelizmente aqui não dá para trazer ela de escrita, de forma como foi o passo a passo. Mas aqui os alunos se envolveram mais, então muitas dúvidas que eles tinham em relação às perguntas iniciais, eles acabaram, através da peça teatral, pegando um pouco desse conhecimento teórico, relacionando algumas coisas que eles não tinham visto ou não compreenderam em relação às perguntas iniciais sobre modelos atômicos. Então, a gente tem aqui apenas uma imagem da apresentação da peça teatral, os acadêmicos, os alunos estão aí, os acadêmicos estão espalhados também entre os alunos, a gente vai brincar um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos. Na terceira etapa, pessoal, que foi o jogo tria dos modelos atômicos, ela apresentou também o movimento mais ativo dos alunos, o jogo proporcionou um momento de diversão, de compreensão, e cada equipe penhava-se a vencer, e dessa forma buscava responder corretamente cada pergunta. Então, a gente tem aqui uma pequena foto da trilha dos modelos atômicos, a gente dividiu a sala, como a gente falou, em quatro grupos, a gente pegava um representante, um grupo, e o aluno representante ia respondendo as perguntas, conforme ele ia respondendo as perguntas, ele ia avançando. Então, foi uma forma bem bacana de trabalhar a questão dos modelos atômicos, onde eles se divertiram, eles participaram, e a gente viu no decorrer do jogo que foi uma disputa bem acirrada para ver quem venceria. Então, foi uma forma interessante de trabalhar, que houve muita participação, além de os alunos aprenderem e também se divertiram, né? Que humanizar os conhecimentos, principalmente de matérias consideradas duras, né? Como a química, é uma forma muito importante aí de aprendizagem, tá? E agradecimentos, né, pessoal? Agradecemos a coordenação do PIBID, por implementar a publicação desse trabalho, e aos alunos do Colégio Amapaense, pela participação, e a todos os outros bolsistas que participaram do trabalho, tá? Então, eu te dou o nosso agradecimento aí ao PIBID, pela Bolsa, a coordenação que tem auxiliado, permitir a gente de publicar esse pequeno trabalho, aqui um resumo para vocês, e os bolsistas, né, da Ueap lá, do PIBID, que participaram e coordenaram esse trabalho, tá? Então, muito obrigado a todos, e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí